Bem, aparentemente o Goku não é o herói que... Então, vamos falar um pouquinho sobre o personagem do Goku Porque aqui teve uma entrevista com aquele editoriano que ele acha que as pessoas colocam o Goku lá num pedestal de herói, entendeu? E ele não gosta muito disso porque o personagem não é só um herói O Goku pode até ter começado como um herói, na verdade um herói por acaso Até em Dragon Ball mesmo, ele começou em muitas situações de que ele não estava nem pra nada Simplesmente ele era colocado naquelas situações e ele ia pra frente O Gohan talvez seja um personagem sim, mas o Goku não Não, ele está bem mais interessado em lutar com pessoas fortes E afirmar pra ele mesmo que ele é mais forte que a pessoa Não importa as consequências Onde você vê, por exemplo, principalmente em Dragon Ball Super Que múltiplos vezes, cara Você vê o Goku simplesmente completamente ignorante pra certos fatos Ele não quer saber Ele quer saber de lutar só com pessoas fortes Ele vai lá, desafios a máximo, entendeu? Ele não está nem aí, velho Eu acho que Dragon Ball Super Principalmente esse arco dos 12 universos Um torneio Ele vem pra provar que o Goku, cara Ele está ficando maluco Ele está tão obcecado com esse negócio de lutar com uma pessoa forte Que ele está perdendo completamente o senso de que é certo e do que é errado Algumas pessoas podem dizer que não, é porque o Goku é idiota e tal Não, cara Não é questão de ser idiota É porque eu vejo personagens como Vegeta Eu vejo personagens como Kuririn Quase todos os personagens de Dragon Ball, eles evoluíram Sabe? Evoluíram Você pode argumentar O Gohan, por exemplo Evoluiu pra uma coisa que você não queria A maioria dos fãs não queria Mas mesmo assim ele evoluiu Ele pegou todas as experiências dele E evoluiu como personagem O Goku não Ele parece que não evolui como personagem Ele só evolui na questão de transformação O Vegeta Ele evoluiu bastante como personagem Pra mim se tornou o personagem mais massa de Dragon Ball Sabe? Em que ele era aquele cara totalmente destruidor Vou matar todo mundo Seu verme E agora não Principalmente nesse último episódio de Dragon Ball Super Em que ele Vixe, mano A Buma tá grávida Eu não posso ir, velho Você vê a mudança do personagem Enquanto o Goku Olha Não, cara Ela que tá grávida Foda-se Tá daí, mano Bó, bó lutar, velho Bó lutar Bó lutar Não é porque eu acho E às vezes algumas pessoas também Pela internet Acho que o Goku é autista Ou alguma coisa do tipo É a fome de lutar Que o Goku tem Que faz com que ele não mude como personagem Também você pode levar em conta Em questão de editor Em questão de, sabe? Outras coisas Dizendo Não, você não pode mudar o personagem do Goku Porque a maioria das pessoas gostam Gosta dele desse jeito, sabe? Desse jeitão dele Não Não mude Mas Você pode levar em conta o Luffy Por exemplo Que mudou bastante como personagem Ele continua na sua essência Aquele mesmo Bricalhão Bobão Mas Ele absorveu Coisas Ele absorveu experiências Principalmente você pode Levar Quando ele enfrentou o Pacifista Junto com A galera dele Eles levaram um pau maluco E com isso Ele cresceu como personagem Os Colegas Eles cresceram Como personagem Não só ganharam Power Up E Ficaram mais fortes E tal O Goku não, cara Parece que ele ganha Só uma transformação nova E GG O personagem continua o mesmo Nada E eu acho que Esse É o negócio Que ele quer chegar Que o Akira Toriyama Quer dizer Que o personagem Ele É egoísta Sabe Ele só pensa Na parte de Querer enfrentar Alguém mais forte Ele No fundo Não se importa Com ninguém Ao redor dele Se ele tiver a oportunidade De lutar com a pessoa Mais forte do mundo Mas isso Vai acarretar Na destruição De 12 universos Foda-se Por isso que Outra coisa Que me vem em mente É que parece O Goku No final Talvez seja Ou se torne Um deus Da destruição Porque ele está Começando A ter esse perfil De que Não Quero soltar Com uma pessoa Forte Eu tenho que Destruir planetas Legal Ok E esse é um Dos problemas E também Um negócio Que eu queria Ressaltar Sobre O negócio Do Akira E tal Sobre o personagem Do Goku Em que sim Ele tem momentos Heróicos Lógico Mas Ele realmente O personagem Cara Ele não é Um herói Puro Só um herói Sabe Tipo Yusuke Urameshi Não é Ah é uma coisa Que eu queria falar Depois de eu assistir O episódio De Dragon Ball Super Eu vou fazer Uma live stream Entendeu Pra discutir Um pouquinho Sobre o episódio Sei lá No máximo Dez Quinze minutos Coisa rápida Pra conversar Também com vocês E É isso aí Ah também Quando eu tenho Uma faixinha aqui É um personagem Entendeu Que eu criei Pra eu poder Ser um pouco Mais criativo Esse tipo de coisa Carlos A maioria De vocês Não tenha Entendido Ah não se esqueça De clicar Nesses dois vídeos E ir pra um lugar Bastante interessante Clique aqui embaixo E comente Na descrição do vídeo Tem um link Pro site Multiverso Geek E se inscreva No canal Pois é Tchau 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 Tchau